Oi! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 12 truques para o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo que hoje em dia provavelmente todo mundo tem, mas tem uns truquezinhos dentro dele aí que provavelmente você não sabia. Mas não é só eu não, viu gente? Tem duas meninas lindas, maravilhosas, lá do meu projeto, e a Nisla, que estão fazendo essa parceria junto comigo. Só que não vai estar nesse vídeo, vai estar lá no canal delas, mais 4 dicas. Eu vou tentar lá 4, outra 4 e outra 4, entendeu? Então quando você terminar esse vídeo, vai lá no canal das duas pra conferir outras dicas, truques para o seu WhatsApp. E esse aqui é mais um vídeo em colaboração com o meu projeto, criado por Muá, mim, não sei se Muá é mim, mas beleza? Então eu espero muito que vocês gostem. Confira o canal também das outras meninas, não só da Kai e da Lauren. Confira de todas as outras, estão aqui na descrição. São muitos canais pra você conhecer. São youtubers maravilhosos, perfeitas, divas, que também estão iniciantes aqui no YouTube como eu. Então, se inscreve aí. E é isso, galera. Vamos lá conferir o vídeo. Bom, gente, a primeira dica é pra você criar atalhos das suas conversas, e grupos, pessoas que você mais fala. Por exemplo, eu vou entrar aqui em algum grupo. Você vem nesses três pontinhos aqui em cima. Vem em mais. Adicionar atalho. Aí vai aparecer aqui na tela. Você vai procurar nessa sua tela de início. E aqui vai estar o atalho. É só você clicar, que você já vai direto pra aquele grupo, ou pra conversa com aquela pessoa. A próxima dica é pra diminuir os emojis. Porque agora você vai lá, manda um emoji, e fica um emoji gigantérrimo. Então, se você quiser diminuir, principalmente diminuir aquele coração, que fica gigante, pulsando. Então, se você quiser diminuir, mandar um coraçãozinho pequenininho, inocente. Você vem aqui, nessas configurações. Vem no asterisco. Vamos dizer assim, né? Eu não sei se é assim que fala. Aí você vai colocar um asterisco. O coração. E outro asterisco. Aí você vai mandar. E vai diminuir. E isso com qualquer outro emoji. A próxima dica é pra você conseguir ver quem visualizou sua mensagem em um grupo. Em algum grupo de amigos. Tanto faz. Vou entrar nesse grupo aqui. Vou mandar oi aqui. Vamos lá. Nossa, mandei i. Oi. Você vai mandar. Aí você vai segurar em cima e clicar nesse izinho aqui. Parece o símbolo dos cards do YouTube. Você clica. E aí vai aparecer. lida por quem e pra quem foi entregue, ó. Lida por por essas pessoas. Então dá pra você ver quem leu a sua mensagem em um grupo. E a próxima dica é pra você mexer no seu WhatsApp pelo seu computador. Então agora eu vou ter que mudar o cenário aqui pra poder explicar pra vocês. Bom, gente. Você vai ter que entrar nesse site aqui, ó. webwhatsapp.com Pra você poder conectar agora do seu celular pro computador você vai vir nos três pontinhos aqui em cima do seu WhatsApp WhatsApp Web vai abrir essa tela aqui. Você vai pegar isso daqui e vai pôr em cima desse código preto que tá ali, tá vendo, ó. E aí automaticamente o seu WhatsApp, ó, tá vendo, ó. Igualzinho. Não igualzinho não, né. Vai abrir no computador. Aí dá pra você vir mandar mensagem pra todo mundo mandar oi. se o seu computador tiver microfone e tudo dá pra você mandar áudio também. Então vai ficar uma coisa bem legal. Você vem aqui, ó tem os emojis tudo direitinho então fica bem legal. Você gostou desse vídeo? Eu sabia que você ia gostar. Então já se prepara pra me ajudar também. Clica no gostei aqui embaixo ative as notificações se inscreva comente compartilhe vá no canal da K, da Lauren e de todas as outras meninas porque no canal de todas as outras meninas também vai ter vídeo em parceria comigo com outras meninas do projeto com o próprio projeto inteiro então se inscreve lá porque tem muito vídeo legal pra vir no canal de todo mundo. Então é isso. Tchau!